Agora compra tudo marca Continente. A confiança conquista-se produto a produto. E a marca Continente já tem mais de 4 mil provas dadas da sua qualidade. Chegaram os novos lados italianos Continente Seleção. Feitos a partir de receitas originais italianas e com os melhores ingredientes. Esta semana aproveite 25% de desconto direto em todos os lados italianos. É a confiança. O que rende é ir ao Continente.